O Patrick de Paula virou uma piada na internet após aparecer pesado na sua reapresentação do Botafogo. Mas o que ele fez depois disso foi inacreditável. Após passar o ano de 2023 praticamente inteiro sem atuar, por estar no departamento médico, Patrick se reapresentou mais inchado do que o normal, o que gerou muitas brincadeiras e indignações nas redes sociais. Acontece que enquanto muitos achavam que ele estava acabado, ele estava se preparando em silêncio para calar a boca dos críticos. Patrick tem treinado firme para finalizar sua recuperação do joelho e poder ajudar o Botafogo o mais rápido possível. Novas imagens divulgadas pelo time alvinegro já mostram o Patrick muito mais magro e cuidando da sua parte física, realizando uma boa pré-temporada com o restante do elenco. Já em reta final de recuperação, o jogador de 24 anos deve estar à disposição do técnico Thiago Nunes em breve para tentar dar a volta por cima de uma vez por todas.